Outra pergunta bem interessante aqui, que recebamos na redação, veio de Salvador, do João Carrara. Ele quer saber qual o melhor tipo de barco a motor, monocasco ou catamarã? Bem, João, essa é uma dúvida também muito comum, né? Por quê? Há prós e contras dos dois dados. A grande parte, a maioria dos barcos são monocascos, então mais de 95% dos barcos à venda no Brasil a motor, monocascos. Então por aí a gente já sabe qual é a preferência do usuário. Porém, há de considerar que os catamarãs, os multicascos, têm muitas vantagens. Qual a vantagem básica do catamarã? Ele é mais largo, então ele tem maior área útil dentro do barco. Ele, como tem dois cascos mais afilados, ele corta melhor marolas de proa, né? Cortando o mar pela frente, ele corta melhor, navega melhor, um pouco mais macio. Há exceções também. O casco tem que ser, a parte central entre os cascos tem que ser bem alta. Se não bate o centro do barco, ele não consegue navegar. Mas de modo geral, um bom catamarã navega melhor do que um bom monocasco. Então esse é um aspecto bem positivo dos catamarãs, principalmente para a sua região. Porque quem navega em regiões assim, barras, onde você tem a confluência do vento e das marés, onde as ondas são às vezes curtas e sequenciais, você tem muita dificuldade de navegação. Então nesse aspecto, um catamarã leva muita vantagem. Agora, há desvantagens também. O catamarã, via de regra, é um barco mais caro, porque usa mais material na laminação. Além do que, o catamarã quase sempre precisa de dois motores, um em cada casco. Há exceções, mas de modo geral, um catamarã precisa de dois motores. Então o barco fica mais caro também. É um barco mais pesado. Como ele é mais largo, implica também maior espaço nas marinhas. Então você pode pagar mais caro por ter um catamarã. E há outra questão do estilo. O catamarã não tem um estilo que agrada a todos. O monocasco já é um estilo mais harmônico, mais comum. O catamarã, em função dos dois cascos, tem um estilo particular. Ele não é todo mundo que gosta. O monocasco tem a vantagem quando ele pega a marola lateral, de través, de lado. Ele sente menos impacto do que um catamarã. O catamarã, como são dois cascos, ele tem um impacto, um movimento mais duro do que um monocasco, que ele amortece melhor as ondas de lado. Em termos de cabine, um pequeno barco monocasco, ele tem mais espaço do que um catamarã. Por quê? O catamarã são dois cascos. Então, a não ser que ele seja muito grande, um catamarã de 24 pés, por exemplo, o monocasco leva vantagem na cabine, porque ele pega o espaço inteiro, a boca inteira do barco. Já o catamarã, esse espaço é dividido entre os dois cascos. Então, às vezes, depende do projeto da meia, um catamarã, a cabine de um pequeno catamarã, é muito acanhada. Muito obrigado.